A polícia registrou também hoje à tarde um caso de estupro em Ribeirão. Autor e vítima estavam no ônibus que seguia pela Avenida Dom Pedro quando o homem de aproximadamente 40 anos tentou abusar da menina de 15. Além disso, ele ofendeu e ameaçou os demais passageiros. A polícia foi chamada e ele teria reconhecido o crime. No entanto, o autor foi solto após a mãe dele comprovar problemas psiquiátricos. E como eu já tinha visto ele uma vez no ônibus, eu sabia o jeito que ele era. Tipo, eu sabia as coisas que ele falava dentro do ônibus. Aí, nisso que ele sentou, ele já sentou meio que de perna aberta, ele ficava olhando pra minha cara e com a mão no pênis dele. E nisso, na hora que eu vi aquela situação, eu virei um pouco de lado pra não ficar vendo ele fazer aquilo. E nisso, eu peguei, no que eu virei um pouquinho de lado, ele fingiu que ia pegar a carteira na bermuda dele, na calça dele. E nisso, ele passou a mão da minha bunda até a minha perna. Depois, ele falou assim, que se o motorista não abrisse a porta, o negócio ia ficar louco ali dentro. E na hora que ele viu o carro da polícia virando a esquina, ele já baixou o tom de voz dele. Aí, ele já, tipo, não ia fazer mais nada, mas ele baixou o tom de voz dele. E ele negou tudo até aquele momento. A partir do momento que a polícia conversou com ele, ele assumiu o que ele fez. Eu passei a mão na menina por querer, certo? Por quê? Não, por querer não, por querer, na verdade. E ela disse pra mim que foi num ônibus, entendeu? A gente tá tudo dentro de um ônibus. E eu, a coisa da vida que acontece, eu nem ia sentar nesse ônibus. Ela tava do meu lado, eu tava pra pegar minha carteira. Certo. E, infelizmente, aconteceu isso.